A Polícia Civil investigou e provou um caso em que um homem havia sido preso por engano. Fantoni Perso e Vitor Cui foram conferir de perto essa história na cidade do Nordeste Mineiro. Fantoni, onde você está? Saulo Bernardo, nós estamos na cidade de Malacacheta, no Vale do Mucuri, onde a Polícia Civil fez uma investigação e conseguiu provar que um cidadão que tinha dois mandados de prisão, um, inclusive, por crime de homicídio qualificado, não era a pessoa considerada foragida da Justiça de São Paulo. Essa investigação durou cerca de dois dias e agora o cidadão, que é um conhecido cantor aqui da cidade, poderá ser solto a qualquer momento. O que aconteceu? Por que esse cidadão foi preso, uma vez que ele não estava no dia do crime, não estava nem sequer no Estado, todos esses detalhes são alvo de uma matéria que nós vamos levar ao ar logo mais do MG Record. Então, se você quer saber por que esse cidadão foi preso indevidamente, o que vai acontecer agora e, principalmente, a reparação desse dano, eu conto para vocês logo mais no MG Record. Com você mesmo, Saulo Bernardo. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações. Infelizmente, acontecem esses casos da pessoa ser presa, ela ser confundida e ser presa de forma injusta. Depois tem toda aquela história para provar que não é a pessoa, que a pessoa não estava no local do crime, que a pessoa não sabe de nada. Mas o Fantônio vai contar para a gente logo mais 5 para 7 no MG Record, na reportagem que ele e o Vitor Cui estão preparando em Malacacheta.